A Terra será bombardeada por intensas tempestades solares no próximo ano. Os cientistas preveem que atingiremos o máximo solar em 2024, com explosões fortes o suficiente para paralisar a internet mundial por semanas. O que é uma explosão solar? E quais são as consequências para nosso planeta e para a humanidade? Me acompanhe neste vídeo que eu vou te explicar. Explosões ou erupções solares são explosões repentinas na superfície do Sol. Essas explosões liberam altos níveis de radiação e partículas a altas velocidades que estavam armazenados nas linhas de campo magnético. As linhas de campo magnético formam uma sombra na fotosfera do Sol, que são as manchas solares. A radiação liberada pelas erupções solares abrangem um amplo intervalo do espectro eletromagnético, podendo ser observado desde as ondas de rádio até os raios-x e raios-gama. O Sol possui um ciclo de atividade relacionado às mudanças nas linhas de campo magnético, ocasionados pelo seu movimento de rotação. Como o Sol não é um corpo rígido, a velocidade de rotação é diferente em cada latitude, efeito chamado rotação diferencial. Essa diferença faz com que as linhas de campo magnético se estiquem e se rompam, liberando matéria e energia para o espaço, e invertendo os polos magnéticos globais do Sol. O período de atividade solar é de aproximadamente 11 anos. Quais são seus efeitos? Riscos em humanos Explosões solares em casos mais extremos podem aumentar os níveis de radiação e representar riscos de saúde para os humanos. Por conta da proteção natural da atmosfera da Terra, as pessoas que vivem no planeta têm menos chance de serem afetadas pela radiação, já que a atmosfera filtra grande parte dessa radiação. Infelizmente, os astronautas não estão tão protegidos. Por isso, eles são mais afetados pela radiação solar na maioria das ocasiões. As doses de radiação não são tão poderosas para afetar a saúde deles. Mas a NASA monitora todas as situações de perigo. Danhos materiais Em primeiro lugar, os satélites são os equipamentos mais afetados por essas explosões solares e que eles se encontram mais expostos. E isso pode ter um impacto forte e negativo na comunicação de rádio e de internet na Terra. Também nos sistemas de navegação e redes elétricas na Terra. Tem muitas pessoas falando que vai acontecer um apocalipse na internet e que até vai ter quedas de aviões. Será que isso pode ser possível? A real é que as comunicações por celular, internet e GPS podem ser afetadas em vários lugares, dependendo do nível de dano que produz essas explosões. Mas não será o fim do mundo. E a queda de um avião é o maior dos mitos. Primeiro é necessário lembrar que não é a primeira vez que estes eventos acontecem. A cada 11 anos estes eventos se repetem. E embora hoje sejamos mais dependentes da tecnologia, e é certo que pode haver prejuízos e perdas econômicas, não existe a menor probabilidade de um acidente de avião. Os aviões são equipados com sistemas digitais e também contam com equipamentos mecânicos. Os pilotos são treinados para manter sua rota de voo sem problemas, caso a navegação digital fale. E a comunicação com as torres de controle é realizada por VHF, UHF e HF, que são vários sistemas de comunicação em diferentes frequências, que não dependem de satélites. E pela altura que eles voam, a comunicação é direta entre o avião e as torres. O 99% dos acidentes aéreos acontecem por erro humano, e não por falhas nos sistemas do avião. A erupção solar, associada a uma ejeção coronal de massa, que mais causou estragos na Terra, foi registrada em 1859, e ficou conhecida como efeito Kelenten, em homenagem ao astrônomo que observou o evento. A quantidade de partículas liberadas foi tão grande que formou auroras, fenômenos que ocorrem apenas nas regiões polares da Terra, em países como Cuba. Equipamentos elétricos, como baterias, afiação elétrica e outros instrumentos, foram afetados por descargas elétricas, causando curtos circuitos e explosões. Uma outra tempestade solar que ocorreu em 1967, foi responsável pelo mau funcionamento de radares de vigilância dos Estados Unidos. Antes de saber o motivo real do problema, os militares americanos suspeitaram de um ataque militar russo, e quase realizaram um ataque, que poderia ter dado início a uma terceira guerra mundial. Em março de 1989, houve uma grande tempestade solar, acompanhada de erupções solares. Os fenômenos foram detectados por astrônomos, e foram imediatamente seguidos por registros de interferências de rádio em toda a Europa. Alguns dias depois, as partículas liberadas pela tempestade chegaram à Terra, causando uma perturbação no seu campo magnético, e gerando descargas elétricas na região da América do Norte. Essas perturbações interromperam todo o fornecimento de energia elétrica em Quebec, Canadá, em menos de dois minutos. O apagão durou cerca de 12 horas, afetando o funcionamento de escolas e serviços. Em 2006, uma erupção solar de classe X saturou uma grande parte dos satélites GPS da Terra. Gostou do conteúdo? Então, se inscreve no canal para mais notícias e documentários sobre diversos temas aqui no canal de Ciência e Técnica, e aproveite também para deixar seu comentário. Muito obrigado por me acompanhar, e até o próximo vídeo.